Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, abençoe mesmo, abrindo o entendimento de cada um, tirando a cegueira que o Deus desse mundo, ou melhor, os deuses desse mundo, tem impedido você de enxergar a vontade de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um projeto, tem um plano, tem um sonho para você, para cada um de nós? É óbvio que esse projeto de Deus começa quando a gente entrega a vida para Ele, porque a sua vida é sua e só você tem o direito de dar a direção para ela, só você tem o direito de escolher entre Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, um Todo-Poderoso, ou não, ou rejeitá-lo. Se a gente escolhe entregar a nossa vida, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso coração para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, Então, Ele faz de nós, o Senhor Jesus Cristo, faz de nós a morada do Espírito Santo. E quando a morada, quando você se torna morada do Espírito Santo, então você exala naturalmente o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus sente prazer em você. E a vontade de Deus passa a ser feita através da sua vida. Mas quando há rejeição, quando a pessoa rejeita a vontade de Deus, rejeita entregar a sua vida para Ele, porque não quer abrir mão das suas vontades, não quer abrir mão, ah não, eu quero isso, eu quero... Eu sei o que você passa, minha amiga, meu amigo, porque eu já passei por isso, eu sei o que é isso, eu sei, eu sei que durante dois anos ou mais eu fiquei em conflitos, eu fiquei em conflito pessoal, uma guerra dentro de mim, porque eu sabia que Deus queria a minha vida para fazer a vontade dEle. Mas eu não queria deixar a minha vontade de lado. Então era assim, se eu entregar a minha vida para o Senhor, é a tua vontade que vai ser feita. Se eu não entregar, eu vou continuar fazendo a minha vontade. Conclusão, eu dei com os burros na água. Porque, como ser humano, como homem, eu era frágil, fraco, débil, indeciso, cheio de dúvidas, cheio de problemas emocionais, complexos, de inferioridade. Mesmo assim eu queria, eu estava optando por fazer a minha vontade. Enquanto eu vivia assim, naquela indecisão, eu gemi, eu gemi. Sabe o que é andar em dúvida? Sabe o que é você viver com a dúvida? Pois é, assim era eu. Então eu entendo aquelas pessoas que estão vivendo uma vida errada. Porém, nessa vida errada, naquele momento dos erros, naqueles momentos de prazer, ela sente alegria, gozo. Ela sente prazer. Mas depois, quando acaba aquele prazer, porque você sabe, todo e qualquer prazer que esse mundo oferece é momentâneo. Você tem o prazer naquele momento. Acabou o prazer, vem a frustração. Vem o vazio. Vem a decepção. Mas, quando a pessoa é teimosa, ela quer buscar um outro prazer e vai correndo atrás de prazer em prazer. Só que o prazer que o mundo oferece é por um momento de tempo. Um momentinho. Mas, logo em seguida, vem o desprazer, ou os desprazeres. Assim era eu. Até que um dia, eu cheguei no fundo do poço e eu não tinha outra saída senão me render. E, quando eu me rendi ao Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida pra ele, eu entreguei o meu coração pra ele, a minha vontade, as minhas vontades eu entreguei pra ele. Então, ele me contemplou com o Espírito dele, o Espírito Santo. Aí, o prazer que eu pensava ter, que eu tinha, os prazeres momentâneos se tornaram fúteis, vão, inúteis. Porque o prazer da presença de Deus é indescritível, é infinito. Você já imaginou, amiga e amigo, você ter o Espírito do Criador? Aquele que um dia disse, haja luz, e houve luz? O que estava em trevas, passou a ter luz? Pois bem, esse Espírito que falou, apenas falou, haja luz? A luz veio e se formou. Imagine ele, esse Espírito, dentro de você. É claro que ele não vai descer dentro de você e manter a sua vida pífia. Uma vidinha amarradinha, uma vidinha religiosa, nada disso. Quando o Espírito do Senhor Jesus desce sobre nós, aí, nós nos tornamos o perfume de Jesus aqui na Terra. Quer dizer, o perfume de Jesus começa a exalar através de nós, aqui na Terra. Você já imaginou você ser o perfume de Jesus neste mundo? A Bíblia diz que, para Deus, os que se rendem a Ele, os que se entregam a Ele sinceramente, para Deus, eles são o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Deus quer fazer de você o perfume dEle. Você já pensou em você exalar o perfume de Jesus? É muito glorioso. É magnífico. Talvez você diga... Você conhece perfume, você sabe. Você sabe quando o perfume é bom, quando o perfume não é bom. Pois bem, quando a pessoa usa um perfume bom, por onde quer que ela passe, por onde quer que ela vá, ela exala aquele perfume. E todos notam a diferença entre o perfume deles e o perfume daquela pessoa. É ou não é? Não é assim? Pois bem, minha amiga, você já imaginou andar neste mundo podre, mas exalando o perfume de Jesus? Quando você anda neste mundo com o perfume de Jesus, por onde quer que você vá, Então, ali a presença de Deus é manifestada. Porque uma filha, o filho dEle está ali. E o Senhor Jesus exala o seu perfume. O Espírito Santo é o bom perfume do Senhor Jesus. E quem é salvo, quem também tem o perfume do Senhor Jesus, se alegra, fica feliz. Por quê? Porque a pessoa tem o perfume, o mesmo perfume que ela tem. Então, há aquele gozo, aquela harmonia. Ambos têm o bom perfume de Jesus. Foi assim que Esté e eu nos encontramos. Ela tinha o perfume de Jesus, eu tinha o perfume de Jesus. E então, quando nós nos casamos, o nosso casamento deu certinho. Porque ambos tinham o mesmo perfume. Nem mais, nem menos. Deus, porque o Espírito Santo, o bom perfume do Senhor Jesus, ele não vem com limite. Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Ele não nos dá o perfume dEle por medida. É na medida certa. É na medida absolutamente certa. Então, quando você encontra uma pessoa que tem o mesmo Espírito que você, que é o Espírito de Jesus, então, o casamento dá certo. E o casamento dando certo, o resto da vida, os problemas, as lutas, as guerras, não tem problema, porque você está forte, você está, como se diz, armada, armado. Você é fortalecida. Um ajuda o outro. Amiga e amigo, a proposta do jejum que nós vamos fazer, ou melhor, jejum não, da vigília de pijama que nós vamos fazer, logo mais, quer dizer, às três horas da madrugada, de segunda-feira, é com esse propósito, para que você venha exalar o perfume do Senhor Jesus. Porque até aqui, talvez, talvez, você venha exalando o cheiro da morte. A sua fisionomia é uma fisionomia caída, prostrada. Você tem vivido uma vida triste. Você é alegre apenas naqueles momentos de tempo que são passageiros. Que você bebeu, que você usou droga, ou que você teve um prazer na cama com outra pessoa, mas depois passou, tudo passou, tudo passa, tudo cessa. Aquelas emoções, aquelas sensações passam e você vê depois vem o arrependimento. Eu lembro que uma jovem disse, puxa vida, a minha vida era assim mesmo, amarga. Eu era garota de programa. eu dava prazer, eu emprestava o meu corpo para dar prazer aos homens. Mas eu não tinha nenhum prazer. Eu não tinha nenhum prazer. E em um daqueles momentos que eu estava na cama com outra pessoa, eu disse, ah, meu Deus, não é essa a vida que eu quero, não é essa a vida que eu queria. O senhor sabe, orando, hein, falando com Deus, o senhor sabe que eu faço isso pra levar o pão nosso de cada dia pra dentro de casa. Eu tenho um filho e eu tenho que alimentar o meu filho e eu não tenho trabalho. Eu disse, eu faço isso. Mas se o senhor mudar a minha vida, nunca mais eu vou fazer isso. E ela foi ouvida. Ela foi atendida. Hoje, é uma mulher casada, tem família, o seu filho foi absorvido pelo seu marido e muito bem, vivem uma vida em paz, uma família de verdade, onde há respeito, onde há verdadeiramente amor, onde há ordem, onde há disciplina, eles são felizes. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito Santo e uma vez tendo o perfume de Jesus, ela buscou alguém que também tivesse o mesmo perfume e os dois fizeram par, os dois são um, uma família feliz. Esse é o projeto de Deus para você. Portanto, você não deve ficar aí pensando na morte da bezerra, no leite derramado. Não, ore para frente, ore para frente, minha amiga, meu caro amigo. Deus é com você. Você está assistindo essa nossa palestra, essa meditação e você está interessado. Isso é sinal que Deus está chamando você, sabia? Você sabia? Quantas pessoas passam, ouvem um pouquinho, vão embora. Mas você permaneceu. É ou não é? quer dizer, você permaneceu porque o Espírito Santo queria que você ouvisse essas palavras. Deus quer fazer morada em você. Deus quer fazer morada em você para que você venha exalar o perfume da vida eterna. para que você venha viver uma vida diferenciada da vida que você vinha vivendo. Completamente diferente. Uma vida verdadeira, abundante. Você ter paz dentro de si. Você carregar o aroma, o suave perfume de Jesus, de forma que as outras pessoas venham ser atraídas por você para que elas também tenham o mesmo perfume. E assim o reino de Deus vai se espalhando por esse mundo afora. Então, não fique desanimado, não fique chorando, não fique olhando o que perdeu ou o que deixou de ganhar, olhe para frente. Deus está falando com você aí agora. Ele está falando para você venha, vinde a mim todos vós que está cansados, oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei. E só você pode decidir ir a ele ou não, porque ele está aí com você, tem certeza que ele está aí com você, ele está esperando você dizer para ele, sim senhor, eu quero, eu estou aqui. Se você fizer isso, agora mesmo ele vai vir sobre a sua vida. Quer experimentar isso? Você quer? Agora, nesse momento, você crê? Então, feche os seus olhos, coloque as mãos nesse aparelho que você está nos assistindo, isso, segure nesse aparelho com as duas mãos, com seus olhos fechados e receba essa oração. que eu vou fazer por você neste momento. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na tua presença em favor dessa criatura que ora conosco, que concorda com a tua palavra, essa criatura que tem gemido, que tem um rado de dor, a vida lhe tem sido o inferno, um pedacinho do inferno e ela finalmente decidiu ou decide agora entregar sua vida para o Senhor Jesus. Então, cumpra-se a tua palavra, o Senhor disse o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E essa criatura, num gesto de fé, ainda que não tenha nenhum mérito, mas numa atitude de fé, ela aceita o convite, ela vem até o Senhor. E eu oro por ela, meu Pai, eu te peço por essa pessoa. Assim como um dia o Senhor ouviu o meu clamor e me livrou, ouça o clamor dessa criatura. Aliás, o Senhor já ouviu, atende o clamor dessa criatura, porque ela te clama com sinceridade, ela já cansou de tentar todas as saídas para sair dessa situação crítica que ela tem vivido e nenhuma delas deu certo. Mas quando ela sai dessa situação entrega o seu futuro, entrega os seus desejos, entrega as suas vontades para o Senhor cuidar dela, guiar os seus passos, guiar sua mente, o seu coração, então, meu Senhor, cumpra-se a tua palavra na vida dela, haja luz nessa criatura, haja luz agora, neste instante, enquanto nós oramos contigo, ou falamos contigo, nós te pedimos que essa luz se faça presente agora, aí onde quer que essa pessoa esteja, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, e eu creio que o Senhor desceu sobre ela, eu creio que o Senhor atendeu o seu clamor, eu creio que neste momento, essas lágrimas que estão rolando pelo seu rosto, não são lágrimas de crocodilo, mas são lágrimas de alívio, de gozo, de prazer, porque finalmente elas estão tendo um momento glorioso contigo que não vai ficar apenas nesta oração ou durante esta oração, mas vai se perpetuar a partir de agora para todos sempre, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer o milagre que a gente crê, e eu quero meu Pai, e eu concordo com essa pessoa, de acordo com a tua palavra, o Senhor disse, se duas pessoas ou três concordarem na terra, em teu nome, seria feito, então, em teu nome, meu Pai, nós concordamos que haja luz, e que essa luz, em forma de perfume, venha ser espalhada, espargida, e o perfume do Senhor venha ser exalado através dessa vida, ó meu Pai querido e amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nenhum de nós merece nada de ti, estamos conscientes disso, nós não temos nenhum mérito, mas, por causa da nossa fé na tua palavra, cumpra-se a tua palavra, na vida dessa criatura, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nessa próxima madrugada, de hoje para amanhã, às três da manhã, às três da madrugada, horário de Brasília, nós estaremos fazendo uma vigília, uma vigília em que você não vai precisar sair da sua casa, do seu trabalho, para se locomover até a igreja, não precisa, essa vigília vai ser feita na sua própria casa, você e Deus, Deus e você, não vai ter ninguém do seu lado, é uma vigília assim, individual, você e Deus, eu estarei aqui juntamente com o Senhor, o meu Senhor Jesus, e você estará onde quer que você viva, onde quer que você estiver, três horas da madrugada, que estiver unida conosco, unido conosco, nesta fé, então, nós estaremos unidos, num só espírito, numa só fé, num espírito só, e o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, vida, e você vai ver o que significa a vida, que Jesus promete, vida, e vida com abundância, tá bom? Então, vamos fazer essa vigília, é um horário difícil, é um horário de sacrifício, mas é um horário em que você vai estar sozinho, vai poder falar à vontade com Deus, ninguém vai ouvir o que você vai falar, senão o próprio Deus, só Deus vai ouvir você, só ele, mais ninguém, não é bacana isso? Então, você vai estar no seu trabalho, na rua, onde quer que você estiver, estiver ligada, sintonizada com uma das mídias, você pode entrar pelo Facebook, pelo YouTube, você pode entrar pelo Univer, Univer, você pode entrar pela rádio, você pode entrar pela televisão, três horas da manhã, nós estaremos usando todos os veículos de comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus, para que você, no seu local de trabalho, de vida, ou na sua casa, onde quer que você estiver, você possa também estar unido nesse Espírito só, em nome do Senhor Jesus. Então, logo mais às três da madrugada, tá bom? Temos esse encontro. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe abençoe abençoe